Quando a gente tem o desafio de saúde mental, a estratégia mais potente do ponto de vista populacional, que é utilizada em organizações, especialmente em escolas, são rodas de conversa. Ou, em inglês, peer support, apoio por pares. Do ponto de vista científico, está mais do que demonstrado que conversa com pares, em situações organizadas, feitas para isso, ou mesmo de corredor, fazem com que os indivíduos ganhem uma identidade, tratem das questões mais sofisticadas com um nível de entendimento e sintonia muito alto, e que permite que as pessoas reduzam o estresse, tenham uma sensação de pertinência, de fazer parte de algo que está sendo enfrentado coletivamente. Então, fica fundamental poder compartilhar essas questões.